Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luta, a esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração vem de abarela ao Bahia, nossa terra abarela, estamos aqui em documentário especial no bairro de Nova Desnava da Bahia, Brasil, na avenida Airtocena, aqui após o clube do Anda, a implantação da rede de tubulação do sistema integrado das bacias do rio Ibaçaí e Jacuíbe, sentido lá o rio da ponte, aí o bairro do Bosca, a etapa aqui do sistema de saneamento residencial aqui no bairro de Nova Desnava da Bahia, Brasil, obra do PAC-2, Ministério da Cidade, tocada pela PJ. Hoje, exatamente aqui, terça-feira, dia, terça-feira, dia 3, exatamente dia 3 de maio de 2016, aqui ó, e da Airtocena com destino lá ao rio da ponte. Hoje, a operadora da PJ está ali trabalhando na abertura das valas para a implantação das tubulações, das retubulações, caixas, coletora. da obra de saneamento integrado das bacias do rio Jacuíbe e Ibaçaí. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória, acende a lua da esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração verde, abarelo, Bahia, nossa terra mala, estamos aqui, documentário especial na cidade de Diaz da Bahia, Brasil, no bairro de Nova Desnava, hoje. Hoje, terça-feira, dia 3 de maio de 2016, aqui na Avenida Airtocena, lá no fundo, o Morro do Cantagala com os reservatórios da Embaça, às 15 horas e 28 minutos, ali embaixo do Morro do Cantagala, do Cantagala, exatamente fica a lâmina d'água da represa da Barra de Santa Helena, composta pelos rios e à frente das bacias do rio Embaçaí, Jacuíbe e Ibaçaí. Rio Jacuíbe, que é o principal rio que acompanha as bacias dessa região metropolitana de São Sebastião do Passé, Mata de São João, Dias D'Ávora, Camarçaria, na bacia do Rio Jacuíbe, nesse setor aqui de Dias D'Ávora, em cidades recuvisíveis. Aqui é um meio ambiente bonito aqui, muitas árvores, imagina na Avenida Airtocena, aqui, seguimento aqui para o bairro, já no bairro de Nova Dias D'Ávora. Ali é sentido aí para a Praça Rua 6, aqui é a lâmina d'água da da represa da Barra de Santa Helena, que passa aqui por trás dessas árvores, a exemplo de Muto Jamelão aqui. Então a gente vai aqui, documentando aqui a implantação da tubulação, imagina na rua, no caso aqui é a Avenida Airtocena. Ali adiante fica o Rio da Ponte, ali a chácara está em base, imagina ali a lâmina d'água, também na rua do Cantagano, ali por trás daqueles pés de Jamelão. E aqui, a Avenida PJ implantando as tubulações da rede d'água de esgotamento residencial, na descrição do bem ambiente em Dias D'Ávora. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assenta a luta da esperança, meu Brasil é brasileiro, já te amo, meu coração verde é a maré, é a maré, é a maré, é a nossa terra amada. Estamos aqui no documentário especial do bairro de Nova Dias, está para a Bahia Brasil, imagina aqui a Avenida Airtocena, no sentido Rio da Ponte, Praça Sena. Vindo aqui, das ruas aqui, Guaracena, Cajariba, Cajarama, Guaratinha, Graúna, Guarapirá, Sabiá, essa parte aqui de baixo, a partir da Praça do Cantor, compositor Raul Sejos. Passando muito carro nessa hora, 15 horas, 30 minutos, muita chuva ali, passando descarregada, daqui a pouco vai chover muito aqui. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assenta a luta da esperança, documentário especial aqui na cidade de Dias D'Ávora, Bahia Brasil. Implantação do sistema integrado das bacias do rio Imbaçaí e Jacuipimiri, despoluindo o meio ambiente em Dias D'Ávora, aqui no bairro de Nova Dias D'Ávora, na cidade de Dias D'Ávora e também lá na cidade de Dias D'Ávora, tem um bairro afastado um pouco, mas também lá na cidade de Dias D'Ávora, as ruas também estão sendo realizadas em serviços de saneamento integrado das bacias do rio Imbaçaí. Rio e Imbaçaí. Aqui é o Imbaçaí no sentido do rio da ponte.